Perto da igreja. Acabamos de ter um funeral esta tarde, teremos outro de manhã. Então eu disse, vamos rápido para a igreja agora, para não perdermos nada do culto. E eu não sabia que o irmão Neville ia dizer, venha aqui e fale um pouquinho. Mas estou tão feliz pela oportunidade de poder saudá-los de novo em nome do Senhor Jesus, pelo amor, bondade e misericórdia dele para com todos nós e nosso irmão aqui, o pastor. Sabem, o irmão Neville é um pouco diferente de muitos ministros. Ele só, quando um ministro cede seu púlpito, isso é muito para ele. Vocês não entendem o que é isso. Mas o irmão Neville tem sido sempre tão amável e atencioso em ceder seu púlpito quando eu chego. Ele diz, irmão Bill, e não só pergunta se você quer, mais ou menos o persuade a vir, sabe? E isso o faz sentir-se duplamente bem-vindo. E eu estou tão feliz por isso. Veja, não se pode rejeitar ninguém assim. Eles são tão amáveis e agradáveis nesse sentido. Eu ouvi dizer que seu bebezinho estava vomitando e doente. E eu, irmão Junior, creio que foi o bebê dele que o vi tossindo lá atrás, minutos atrás. Era seu bebê Junior que estava tossindo e muitos resfriados e tal, se espalhando. Faremos oração pelos enfermos daqui a pouco. Agora, vou começar de onde parei esta manhã, então, no capítulo 4 de Atos. E assim, começando, eu creio, por volta do versículo 10 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, entendem? Sempre pensamos nisso, chamamos isso de Atos dos Apóstolos, mas não foram os Atos dos Apóstolos, foi o Espírito Santo agindo nos Apóstolos. Vejam, os homens em si eram homens e não podiam agir. Antes de prosseguir, faz pouco eu estava sentado lá atrás com o irmão Woody e certo irmãozinho que há tempos está aqui na igreja. Ele sempre quis achar seu lugar. Creio que poderia lhe dizer que se ele apenas fizer uma coisa, é cantar. Irmão Temple, o irmão pode fazer uma coisa e outra, mas é um bom cantor, portanto, eu dou valor a isso. E se o irmão se soltasse para cantar, Deus o usaria, mas o irmão está buscando fazer tudo mais, menos o que deveria. Dedique-se ao canto, esse é o seu talento, o irmão tem de usá-lo. Maravilhoso! Gosto da moda antiga de cantar. E vocês? Sim, senhor. Ouvir isso lá do passado assim, gosto disso, irmão Neville, gosto mesmo. Gosto da pregação do irmão Neville e tudo mais, e sem dúvida gosto desse belo canto, a moda antiga, que ele e as irmãs também cantam no programa de rádio. Se ainda não os ouviram, muitos de vocês, ora, sintonizem todo sábado de manhã e ouçam-nos. E sem dúvida serão abençoados. Ora, minha esposa e filhos e todos ficam esperando por esse programa, como se eu mesmo fosse estar lá. E eu estive lá, um dos entes queridos da família. Esperamos ansiosos por esse púlpito, ou por esse programa, sábado de manhã, e estamos muito felizes por isso. Sabem, esta manhã aconteceu algo aqui que eu ainda não consegui superar. Foi sobre esse bebê. Tive a sensação mais misteriosa sobre isso. E só gostaria de saber. Quando me levantei esta manhã, olhei para a esposa e disse, Querida, eu tive um sonho ou uma visão. E estou... Eu disse... Estou... Não vou dizer que foi uma visão, pois poderia estar dormindo. Mas, eu disse... Foi tão real. E eu estava sentado lá na sala quando terminou. Eu disse, todavia, não me lembro de quando cheguei a... na visão, quando me sobreveio. Mas, quando cheguei aqui, isto... E vi todas essas coisas se movendo na direção certa. E eu tinha ligado para a irmã Cox e lhe contado, dias atrás, sobre um bebê do mesmo tipo. E deve ter sido esse bebê. E o garotinho... Seus olhos estão comidos pelo câncer. Seu olhinho aqui já não existe. E só resta um oco ali. Passou para o outro olho. E o bebê está deitado quase sem vida. E um famoso cirurgião de Louisville disse à mãe para trazê-lo aqui a mim para receber oração. Então, isso foi... E assim, todos... Creio que Deus estava... Tinha dado uma visão desse bebê. E tão certo quanto creio estar nesta plataforma esta noite, esse bebê está curado. Sim, senhor. Eu só... Muito raramente, irmão Cox, eu me confundo com coisas desse tipo. Agora, me confundi certa vez. Não entendi bem sobre o irmão George White. Quando eu... O irmão McDowell tinha me ligado para ir ao seu trabalho. Ou a mãe de Charlie lá. E ela jazia quase sem vida no hospital. E o irmão Mac queria que eu fosse. E assim eu fui ver o bebê. Eu fiquei na casa do irmão George por quatro dias. E eu o amava, mas... De todo o coração, cria que ele ia partir. Isso mesmo. Eu cria que ele ia morrer. E os médicos... Não há chance para ele. Coágulos de sangue indo para o coração. Então, não havia nada que se pudesse fazer. A senhora Wright, sentada aqui, nossa irmã, perguntou o que eu achava disso. Depois de quatro dias, orando por ele, eu disse... Creio que ele partirá. E a pequena Edith me perguntou sobre isso. Não queria lhe contar. Eu disse... Oh, mas ela ainda tinha fé. Ela creu. Ela ficou firme. E eu... O irmão Shelby está sentado lá atrás, como se fosse meu próprio irmão de sangue. Ele se encontrou comigo lá. E disse... O que acha do papai? Eu disse... Shelby, realmente creio que ele vai partir. Eu disse... Creio que ele... Ele vai nos deixar. Eu disse... Bem, ele tem 73 anos. Você já cumpriu o seu tempo. E Deus só lhe prometeu 70. Eu disse... Creio que ele partirá. E aquela noite, quando cheguei em casa, vindo de lá, o irmão Mack insistiu que eu fosse até lá. E Charlie me levou de carro até lá. Tarde, ele foi até lá. E só voltou tarde da noite, ou de manhã cedo. E fui e orei pela mulher. Só pude fazer isso. E quando cheguei em casa, entrei no quarto e tirei a roupa e me arrumei para dormir. E nisso, ouvi alguém falando. Olhei e lá estava uma mulher de cabelos grisalhos. E estava numa cozinha, falando com alguém ao telefone. E aconteceu de ser que era a mãe daquele rapaz. Isso mesmo. E eu? Então vi o velho salgueiro bem ao lado da casa do irmão George e vi torrões caindo de lama ou terra, que parecia um barro. E era terra. E era lama. E ele disse que era sepultura. Algo sobre uma sepultura. E de que muitos dos que riam dele estariam na sepultura antes dele. Ou algo assim. E não conseguia entender bem. Assim, logo entrei em contato com a irmã Wright. Liguei para ela. Ele disse, creio que foi a irmã Wright, que eu não tinha entendido bem o que era a visão. No entanto, a mãe de Charlie foi para casa e estava em casa. E falou ao telefone. E tudo exatamente como a visão disse. Acho que ela já partiu. Mas ela foi para casa tal como foi dito quando disseram que ela nem conseguiria estar viva até de manhã, mas viveu. Agora, e isso foi apenas quanto ao fato de Deus nos fazer saber que ele havia respondido nossa oração. Alguém perguntou outro dia. Um homem que escreveu o livro recentemente disse um homem que tinha problema de próstata. E disse, ele foi curado. E um ano depois disse que estava doente de novo. Ora, com certeza, você pode ser curado esta noite. E pela manhã, estar enfermo da mesma coisa de novo. Você pode ser pecador esta noite. E um... Pode ser pecador esta noite. E um cristão de manhã. Você pode ser cristão esta noite. E pecador de manhã. Claro. Um médico pode dar pelicilina a um homem para um resfriado forte ou pneumonia e curá-lo de imediato. E poderiam fazer um exame. Estar perfeitamente limpo. Nem um pouco de pneumonia nele. Ou febre. E amanhã, ele pode morrer de pneumonia. A mesma coisa. Está certo? Isso não tem nada a ver. Veja, é engasgar com um mosquito. E engolir um camelo. É como o velho ditado. Mas, de qualquer forma, então, voltando, encontrando a irmã Wright, fui então, e outra vez tive uma visão. E vi o irmão George Wright sentado lá atrás, e eu entrando pela porta. Ele veio por aqui, e atravessou este corredor, e foi até lá, e apertou minha mão, andando. Ele não conseguia andar. Todos vocês conhecem a condição dele. O coágulo de sangue tinha virado suas pernas para baixo assim, e o médico disse, vai para o coração. Ele poderia morrer a qualquer hora. Assim, aos 73 anos, não havia possibilidade de terreno dele viver. E voltei, e contei a igreja. Liguei para a irmã Wright. Não só isso, mas fui até lá. E lá, na casa dele, pessoas, dois homens estavam sentados em sua casa, creio, aquela manhã. Não foi mesmo, irmão George? Dois homens estavam em sua casa na manhã em que cheguei lá. O vizinho e outro homem corpulento. Eu disse, ah, sim. Como? Creio. Não foi mesmo, Ida? Sim. E havia dois. Sim, ele estava mal. Mas eu disse, não se aflija por nada, pois o irmão Wright virá ao tabernáculo andando de novo, pois é assim diz o Senhor. Eu me confundi com isso. Disse, há algo sobre uma sepultura. E o que foi então, quando a visão me foi revelada claramente, foi que eram aqueles que zombaram dele por ele deixar a igreja em que estava que não cria em cura divina. E ele veria as sepulturas dele serem cavadas e saberia que iriam antes dele. Restam quantos desde então? o Senhor está certo? Sim, Senhor, estou certo disso. São cinco de um total de... Esses quatro e esse totalizam cinco. Cinco já morreram e ainda não faz um ano, não é, irmão George? Mais ou menos um ano agora. Foi o que aconteceu. Vejam, quando o Senhor fala, com certeza é perfeito, pode-se ver acontecendo. Nunca vi uma falhar e não importa o que aconteça, se nossos amados médicos e tais têm tratado desse bebê e foi feito de tudo. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que é a mesma coisa, pois vi aquela mulher com aquela coisa nela, você sabe, maquiagem, os lábios. E eu estava de pé onde foi pregado o funeral da minha esposa. E o bebê se parecia com minha bebê, Sarah, lá atrás, vejam, e esse é o bebê, tenho quase certeza. Se for, não há mesmo mais nada, mas vi esse bebê voltar da morte para a vida, estão vendo? Ele verá tão certo quanto Deus está no céu esta noite. E suas palavras são verdadeiras. Sim, Senhor, creio nisso de todo o coração. Então, observaremos e veremos. O Senhor é maravilhoso, não é? Como Ele é bom para conosco. Agora, nós estávamos estudando esta noite no livro de Atos a respeito da igreja ficando avivada com a glória de Deus. Como o Senhor Jesus tinha acabado de vir como testemunha à terra de que Ele era o Filho de Deus. Como tinham grande confiança nele? E como Ele lhes havia dito que Ele era impossível em um corpo de carne estar em todos, Ele só poderia estar em um corpo. Mas então, se partisse, Ele retornaria em forma de Espírito e então viria a cada coração faminto que tivesse fome e sede Dele e as próprias obras que Ele fez aqui na terra, Ele continuaria a fazer em sua igreja até o fim do mundo. Não está feliz por estar nessa igreja esta noite? Não soube o não este, o teto desta igreja. Quero dizer, na igreja. Só há uma igreja e você não se une a ela. Você não pode entrar nela por um papel. Você nasce nela, só isso. E você nasce nessa igreja e é pela graça que nasce nela. Você não poderia ter fome de entrar nela, você não tem desejo dela, você detesta até pensar nela, a menos que o próprio Deus tenha ordenado que você esteja nessa igreja. E se você foi, se você chegar a estar nessa igreja, Deus sabia disso antes da fundação do mundo, que você estaria nessa igreja. E ele ordenou isso e o predestinou a estar nessa igreja. Não é maravilhoso? Todos os que ouvirem a minha voz dirão a mim, está certo? E tudo o que o Pai me deu virá a mim e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, agora as pessoas dizem, não creio em tais coisas, não as despreze, sintam pena delas, vejam, orem por elas, pois elas não têm nada aqui e pode que nunca tenham nada para fazê-las crer. Elas creem de um ponto de vista teológico. Dizem, bem, sim, creio que isso é só, mas, quero dizer, elas não podem crer, a menos que seja realmente Deus no coração. Estão vendo? E não se pode ir. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. não porque se uniu à igreja, não porque foi batizado, não porque fez isto, porque gritou, porque fez mais aquilo. Essas coisas estão bem, unir-se à igreja, batizar-se, gritar, mas ele disse, quem tem a vida eterna, porque creu. Agora, em Atos 2, 38, Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E tenho me perguntado, ao longo dos anos, quando via isso, ele ia, pensava, Senhor, aqui vêm homens e mulheres, já os vivirem ao altar, e se ajoelharem, e chorarem, e orarem, e irem ser batizados em nome do Senhor Jesus, e uma semana depois, saírem com o mundo de novo. Pensava, ó Deus, com certeza, a Tua palavra não está errada. Simplesmente não consigo entender, mas Tu, Senhor, se eu continuar contigo, Tu disseste que a Tua palavra estaria em mim. Assim, continuei com Ele, até que agora vejo o que é. Ele o tornou conhecido, veja, e eu nunca soube disso até que certo dia o Senhor abriu e lá estava, bem diante de mim. Então vi que essas pessoas não eram o que elas eram no princípio, vejam, que ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. Não é o que quer ser, é Deus que elege que seja. Não é se você o quer ou não, você não tem nada a ver, é Deus. Ele, Ele endurece a quem quer endurecer. Ele se compadece de quem quer se compadecer. Isso mesmo, não importa quem você seja, que posição tenha, se é o presidente ou se é um vagabundo na rua, não faz a menor diferença. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. E antes do mundo começar, Ele ordenou que certa quantidade de pessoas ao longo das eras, quem eram aquelas que seriam salvas, e cada uma que Ele ordenou virá a Ele. Isso mesmo, todas virão, e nenhuma delas se perderá. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja lá. Ela seria irrepreensível, seria sem ruga. E agora, à medida que as eras avançaram, e as vimos esta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão renomados, repolidos, quanto podiam ser, tão santos, quanto podiam andar na terra. E a Bíblia, ouçam, a Bíblia disse, foram achados irrepreensíveis, pois diziam, ó, eu não tocaria nisso, eu não faria isso. Vejam, mas isso não era graça, eram obras. E não somos salvos por obras, pelo que fazemos. Não foi o que eu fiz que me salvou, foi o que Cristo fez que me salvou. Estão vendo? Não o que, eu não tenho santidade. Se eu tentasse dizer, bem, parei de beber, parei de fumar, parei de roubar, mentir e tal. Isso foi o que fiz. Vejam, seria da minha própria autoria. Eu teria algo de que me gabar. Mas eu não, não parei de fazer nada. Ele veio a mim e tirou isso de mim. Estão vendo? É isso. Então, não foi o que eu fiz, é o que ele fez. E então, o Espírito Santo habita no interior e cresce diariamente. Apenas cresce, tornando-se cada vez maior. Lança fora as coisas, os cuidados, a tentação. À medida que você os vence, o Espírito Santo toma seu lugar. Sabe de uma coisa? Se você tem uma forte tentação de algo que não é certo, vença isso algumas vezes e veja se o seu testemunho não floresce por causa disso. Veja a sanção. Quando ele achou, o leão correu para matá-lo e ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. Matou-o só com as mãos. Quem sabe, rasgou suas mandíbulas. Um nanico de cabelo encaracolado, mais ou menos dessa altura, um pequeno magricela na rua com sete mexinhas de cabelo na cabeça, como um maricas. E ele não passava de um maricas até o Espírito de Deus vir sobre ele. Agora, não seria difícil acreditar que um enorme gigante pudesse matar um leão com as mãos. Acredito que ele poderia fazê-lo, mas o engraçado foi que este rapazinho fez isso. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele matou o leão, jogou-o para o lado. E as abelhas construíram sua colmeia ali e sanção. O mel mais doce que ele já comeu saiu da carcaça daquele leão morto. É isso mesmo? Por quê? Ele o venceu com o poder de Deus. E se você tem algo que queira comer um pouco de mel doce daí, vença-o com o poder de Deus. Isso mesmo. Veja como é bom. Oh, que coisa. Passe por... Talvez você tenha sido um bêbado e até agora, toda vez que sente o cheiro de uísque ou cerveja ou algo assim você quer beber. Vença isso pelo poder de Deus e passe por lá uma vez e veja que sensação você terá no coração quando isso tudo estiver morto e aniquilado. Então, tudo terminado. Oh, que coisa. Esse doce mel que você extrai dela. Agora, estas pessoas tinham realmente vencido. No dia de Pentecostes, todas foram cheias do Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas. Foram-lhes dados dons para falar em línguas e tudo mais. Estavam tendo um momento maravilhoso e a igreja estava vivada. Agora, vou abordar de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, durante este tempo até voltar ao meu texto original se puder. Notem, houve um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos. Não, não era. Era só um diácono, mas, oh, irmão, ele tinha algo no coração. Ele não conseguia ficar quieto. É assim que todo homem é quando o recebe no coração. Simplesmente não aguenta. Que coisa tem de contar a alguém? E aqui estavam eles na rua, realizando um reavivamento e rejubilando. Ora, era como uma casa em chamas no vento forte. Não se conseguiria apagá-lo. Só isso. Então, eles o pegaram na rua e o arrastaram ao tribunal do Sinédrio. Disse, irmão, vamos pôr esse sujeito na linha. Vamos parar com todo esse fanatismo. E o puseram na cadeia até de manhã. O tribunal do Sinédrio se reuniu, talvez, meio milhão de pessoas ou mais reunidas lá. Eles empurraram o pequeno Estevão para lá. Mas, quando saiu, irmão, ele saiu e seu rosto brilhava como um anjo. Irmão, imagina o que não fosse como uma luz brilhando, mas brilhava com um semblante de quem sabia do que estava falando. Imagino que um anjo não seria, talvez, como um brilho, uma luz ou algo brilhando, mas significa que ele brilhava com isso, que entendia o que estava falando. A Bíblia disse que ele tinha ousadia, foi até lá, sério, e disse, homens israelitas, estando sozinho, como um cordeiro entre dez mil lobos famintos, querendo o seu sangue. Disse, homens israelitas, e todos vós da Judéia e tal, e pais, sejam-vos, pois, notório, que o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, apareceu a Abraão, o fez subir da caldeia, deu-lhe a promessa desta terra, e por ele trouxe Jesus Cristo a quem vós crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. e quando terminou de dizer isso, ele disse, ó homens de duras serviços, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ó, que coisa, eu gostaria de ouvir esse sermão numa gravação, irmão Biller, gostaria que tivéssemos esse, sim senhor. Ele disse, ó homens de duras serviços, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Irmão, ele não estava jogando indiretas, estava, quando sabia que seu sangue seria derramado assim. A Bíblia disse, ele era um homem cheio, cheio do que? Cheio de insensatez? Não senhor. Cheio de teologia? Não senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Era aí que estavam todas essas grandes e excelentes qualidades, porque ele tinha sido cheio, o mundo foi rejeitado e o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Que coisa? Detê-lo? Não se conseguiria. Não havia como. Ele estava avivado, irmão. Ele tinha de pregar o Evangelho e pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. E depois de um tempo, quando rangeram contra ele, arrastaram-no dos tribunais e o levaram lá fora e o mataram e jogaram torrões e pedras nele até morrer massacrado. Paulo estava lá de pé testemunhando isso e quando Paulo olhou para baixo e viu Estevão morrendo, Estevão olhou para cima e disse, vejo os céus abertos, vejo os céus abertos e Jesus que está em pé, a mão direita de Deus. Paulo olhou para baixo, imagina o que coçou a cabeça e pensou, o que está acontecendo? Ele disse, Senhor, não lhes imputes este pecado e adormeceu nos braços de Deus acalentado, porque dali em diante ele já não sentiu outra pedra, Deus o acalentou para dormir em seus braços como uma mãe faria com seu bebê de peito. Deus o levou ao seio de Cristo, ao trono de Deus além, onde ele está em paz e contado entre os mártires com uma coroa de mártir lá esta noite imortal, de pé entre os homens. Esse foi Estevão, cheio do Espírito Santo, isso mesmo, os torrões já não podiam ser sentidos, as grandes pedras ao baterem em sua cabeça, Deus o acalentou para dormir. A Bíblia não disse que ele morreu, a Bíblia disse ele adormeceu, amém, é assim que os cristãos morrem, amém, muito bem, agora estavam regozijando, esse relato voltou como o irmão Neville disse há pouco, não só, como que inflou os apóstolos e tal, eles tinham de fazer algo. De imediato eles foram de novo o tão rápido possível pregando o Evangelho. Pedro e João, dois homens indoutos e sem letras, passaram pela porta chamada Formosa, que coisa. O diabo disse, bem, agora eles só estão lá pregando, portanto, não fará mal algum. Então, todas essas pessoas creem que pregação é tudo. Mas, quando passaram pela porta chamada Formosa, lá jazia um homem, o Espírito Santo disse, Pedro, esse homem pode ser curado, ele tem fé. Quando percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse, levante-se. E o ergueu e o segurou até seus artelhos se firmarem. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Sabem de uma coisa? Isso causou mais problemas do que toda a pregação que já tinham feito. Irmão, apenas deixe algo do lado fenomenal começar e veja como todo cão feroz do inferno começa a latir para ele querendo o sangue. É isso mesmo? Verdade! Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e três mil almas foram salvas. O diabo nem saiu da cama. Isso mesmo. Oh, bem, deixem-nos. Estão vendo? Mas ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem e aleijado desde o ventre de sua mãe e todo o inferno se lançou sobre ele. Isso mesmo. Jogaram-no na cadeia e o deixaram lá a noite toda. Sim, senhor. Colocaram-no na prisão, no cárcere interior lá, devido ao fenomenal. O diabo disse, não posso deixar que isso comece agora, cura divina. Se começarem, eles vão derrubar meus sustentáculos. Isso mesmo. Porque posso enganá-los por aí com um pouco de teologia de vez em quando, mas com certeza não posso enganar essa coisa real que se manifesta e as pessoas a veem ser feita. Vou impedir isso antes que o outro grupo entre em cena. Ele não impediu, então não pode impedir agora. Isso mesmo. O evangelho de Deus seguirá adiante e adiante, adiante, e adiante. Quando já não houver céus ou terra, essa palavra ainda permanecerá a mesma. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Não podem passar. Essas palavras são tão imortais quanto o próprio Deus. Não podem passar. Eu creio em cada palavra dela. Tudo o que Jesus foi, ele é agora e sempre será. Isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. Admito que tem sido pisoteado, ridicularizado, mal interpretado, deturpado e tudo mais assim. Isso é só o diabo falsificando. Mas há um batismo real e genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que tiveram no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Claro, o diabo tem velhos chamarizes e corvo por aí. Eu lhes digo a verdade. Toda vez que virem um espantalho, lembrem-se, algo bom por perto. Isso mesmo. Claro, não se vê um espantalho em velhos abacaxisais ou, quero dizer, em cercas vivas aqui. Coloca-se sob as grandes árvores doces. É onde se vê o espantalho, pois estão querendo afugentar. O diabo põe cada espantalho em volta da boa religião genuína do Espírito Santo que ele possa colocar ali. Porque bem ali está Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso significa assim seja. Muito bem. Agora vemos que eles os colocaram no cárcere interior. Na manhã seguinte deram-lhes uma boa surra e os despediram. Agora encontramos Pedro esta manhã em pé entre eles aqui no capítulo 4. E ele disse Ora, vós, homens israelitas, e vós que habitais na Judéia, seja-vos isto notório. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. Todos os sinais e prodígios que Deus realizou por meio dele provaram que ele era um homem de Deus. Eles sabiam que ele era o homem de Deus. E então ele disse Vós, pelas mãos de injustos crucificastes e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou e somos testemunhas disso. Disse Pela fé no seu sangue este homem estação. Disse Se hoje somos interrogados acerca das boas obras que fizemos, seja conhecido de vós e de toda a casa de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo este homem foi curado. Quando perguntaram a que grupo religioso eles pertencem, onde foram consagrados, de que cemitérios saíram, ou algo assim. De onde veio tudo isso? Onde vocês conseguiram o direito de fazer isso? Mostrem-nos que grupo vocês representam para que possamos ir aos anciãos e ver para que estão fazendo isso? Sim, senhor. Queremos ver qual é a igreja que está ensinando esse tipo de heresia por aqui. De onde vocês são? Pedro disse Em nome de Jesus Cristo, pela fé em seu nome este homem estação. Amém! E nada tinham que dizer sobre isso, pois lá estava o homem e eles o conheciam. Amém! Amém! Notem, vejam o que ele disse aqui. Agora, e esta é a pedra e esta é a pedra que foi repudiada por vós dos edificadores e em nenhum outro nome há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devais ser salvos. Oh, a rejeição da pedra! A pedra foi rejeitada porque quando construíram o templo de Salomão, quero que notem uma ilustração muito bonita aqui. Quando foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar e de outro lugar e de outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo e outras daquele modo, mas a Bíblia disse que quando se juntaram, creio que levaram quarenta anos para erigir o templo e não houve um zumbido de serra nem o som de um martelo em quarenta anos. As pedras se juntando, pedras sobre pedra. A única coisa que tinham de fazer era aplicar um pouco de argamassa nela e assentá-la ali. Você fixava pedra com pedra, pedra com pedra. Pensem nisso. Agora, é isto o que penso disso, irmãos. Quando aquele templo lá representava o templo espiritual, o templo em que estamos agora. Eles vinham ao templo para receber sua bênção. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Jesus Cristo e estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 E, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1 Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles desejam coisas espirituais. Eles não se importam com as coisas carnais. Minha carne diz Estou muito cansado. Meu Espírito diz Você não está. Eu sou seu chefe. Siga-me. Amém. Vejo um caso lá e a médica diz Sabe, esse caso não tem recuperação? Esse caso está perdido. Eu olho para ela e digo Isso mesmo. Mas o Espírito Santo vem e dá uma visão e diz Vai se recuperar. Então eu digo Assim diz o Senhor o homem viverá. E não andamos mais segundo as coisas da carne. Andamos segundo as coisas do Espírito. Isso mesmo. Agora, quando estas pedras se juntavam, elas foram cortadas em todo o mundo em diversos lugares. A madeira e o trazida dos seus altos cedros do Líbano era cortada e levada a jope em carro de bois e aí por diante em jangadas até chegarem para fazer o tempo. Mas quando se juntavam não... Quero que notem. Uma pedra foi cortada desta forma outra pedra cortada de outra forma. Talvez quando os pedreiros as estivessem cortando eles tenham discutido e brigado e tudo mais. Como muitos pregadores fazem hoje. Sou metodista. Sou da Igreja de Deus. Glória a Deus. Pertence às Assembleias. Sou isto. Vocês continuam brigando. Mas lembrem-se é Deus quem está cortando. E quando este cortava desta forma e um daquela forma eles não conseguiam entender. Mas quando iam juntá-las tudo estava no chão e eles as assentavam bloco sobre bloco sobre bloco e não tinham mais de cortar. Creio que um dia glorioso destes quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar e um novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia então formarão uma imagem semelhante à Vesta e eu lhes digo a verdadeira Igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas batistas presbiterianos pentecostais nazarenos peregrinos da santidade seja o que forem se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus e isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo todos os crentes e os agnósticos e superficiais de mente serão jogados de lado eles entrarão direto na Confederação de Igrejas e li outro dia que até as Assembleias de Deus entraram na Confederação de Igrejas oh que coisa tem de negar a doutrina evangélica deles para fazê-lo isso mesmo e todos os seus sinais e prodígios pentecostais princípios eles tem de negar isso para estar na Confederação de Igrejas tem de negá-los oh irmão para terem prestígio eu prefiro como já disse muitas vezes me deitar de bruxos para beber água de riacho e comer bolachas de água e sal e ser popular com Deus e ser servo dele de Deus do que ter o melhor que há que este mundo dá se eu tivesse de comprometer minha fé no Senhor Jesus Cristo e sua Bíblia creio que esta é a palavra infalível de Deus e cada palavra dela é certa sim senhor agora veremos lá como estavam fazendo eles rejeitaram eles começaram a assentar suas pedras e chegaram a um ponto quando acharam uma pedra estranha eles não puderam usar aquela pedra disseram essa pedra não serve para nada e a jogaram em um montão de ervas daninhas em algum lugar não puderam usá-la parecia estranha e tentaram construir seu edifício e chegaram a um ponto e assentaram todas as pedras e as assentaram desta forma chegaram a um ponto que não conseguiram achar nenhuma pedra para encaixar nesta esquina continuaram construindo e construindo e construindo e o edifício ficou tão alto que não dava para continuar pois precisavam de uma pedra de esquina eles procuraram entre todas as pedras tentando achar uma pedra de esquina mas não conseguiram achar nenhuma e de repente alguém foi a um montão de ervas daninhas e a própria pedra que rejeitaram era a principal pedra de esquina e é o que acontece hoje amigos a igreja metodista está bem a igreja batista está bem a igreja presbiteriana a pentecostal a nazarena a peregrina da santidade seja qual for tudo bem mas a questão é irmão que estão rejeitando a verdadeira pedra de esquina é por isso que o evangelho não foi a todo o mundo por meio de poderes e sinais e demonstração é porque as denominações excluíram o próprio poder do fenomenal dizendo os dias dos milagres já passaram não há isso de cura divina não há isso de falar em línguas não há isso de sobrenatural isso foi para um dia passado e você verá irmão que cada uma que faz isso fica bem ali na prateleira elas não passam de organizações de lojas elas têm um monte de membros isso mesmo mas a bíblia disse que eles teriam aparência de piedade mas negariam a eficácia dela destes afasta-te mas como igrejas eles veem que todas estas denominações têm tentado edificar elas não podem edificar sobre nada menos do que Jesus Cristo e justiça e se você recebe Jesus Cristo diz que é tolice diz ah eu recebi Jesus se recebe Jesus você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada e ele é o mesmo Senhor Jesus esta noite realizando e fazendo exatamente o mesmo que disse que faria ou você não recebeu o Senhor Jesus você recebeu alguma teologia mas não o Senhor Jesus pois quando Jesus entra em seu coração algo acontece que você crê em tudo o que Deus diz não só isso mas você sabe que é todos os demônios do inferno não poderiam tirar isso de você ora claro você crê nisso Deus disse isso e acabou quando ouve assim diz o Senhor você põe suas esperanças nisso quer viva ou morra você crê nisso mesmo assim você está pronto a selar seu testemunho com seu sangue a qualquer momento pois crê que é a verdade você sabe que é a verdade pois Deus disse assim e algo dentro de você sabe que é a verdade mas agora se você só aceita baseado em um ponto de vista educacional e ora você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer isto não é e aquilo não é e não cremos nisto e não cremos naquilo você sabe argumentar você diz aham bem não posso crer em coisa assim talvez tenham chegado a mesma coisa em New Albany esta noite argumentando contra Deus porque isso ouça um pouco mais e vejam a oração que essas pessoas fizeram disse porque Brama os gentios e os povos pensam em Coisavan verdadeiramente Senhor de teu filho Jesus e concede aos teus servos quando oraram unânimes disse concede aos teus servos falar falar a palavra de Deus com ousadia enquanto estendes a mão de teu filho Jesus para curar os enfermos amém Deus nos ajude a ter uma reunião de oração assim e tendo orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos oh que coisa é disso que precisamos esta noite homens e mulheres com o coração e unânimes como eles estavam eles não dão atenção a isto ou aquilo ou a outra coisa mas você está imerso em Cristo Jesus minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus quer o sol nasce amanhã ou não nos unimos com um juramento perante Deus de servirmos ao Senhor Jesus e andarmos em seus passos independente do preço então você verá uma igreja avançando amém disse e em nenhum outro nome há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro outro nome há dado entre os homens pelo qual devais ser salvos certa senhorinha que venha a esta igreja ela não é membro aqui ela é metodista mas nos ama e ela vem a igreja e outra senhora disse a qual igreja você vai ligou para ela eu ouvi isso disse a qual igreja a qual igreja vai disse vou ao tabernáculo Brana ela disse quer dizer que vai lá e ouve esse tipo de doutrina senta-se sob algo assim disse que tipo de doutrina bem eles chegavam demais de Jesus ao batizar usa o seu nome no batismo usa o seu nome em tudo mais pois a bíblia diz meus irmãos debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devais ser salvos com certeza eu lhe digo irmão eu não sou de confusão mas gostaria de ver qualquer homem em qualquer lugar a qualquer hora provar pela bíblia que isso não está certo isso mesmo não importa o que digam você está louco e tal não faz diferença outro dia eu estava numa livraria onde ia comprar uns livros e uma senhora disse eu não os teria na minha estante não os vendo disse uma senhora passou e comprou todos tinha sete e esta senhora comprou todos eles acho que só queria se livrar deles e ouvi surgiu o assunto sobre cura divina estavam lá dois pregadores metodistas e um presbiteriano os pregadores metodistas e o pregador presbiteriano estavam a meu favor disse você está certo quando fui sair fiquei imaginando o que o irmão Shire estava presente no momento o irmão Crete entrou nessa hora quando todos começaram a descer e começaram a andar um pouquinho por lá este pregador metodista se aproximou e pôs as mãos no meu ombro ele disse irmão Branham quando o irmão não passava de um mocinho eu fui aonde o irmão tinha subido num poste trabalhando com um par de esporas e com o rosto sujo ele disse eu sabia que o irmão ensinava cura divina e minha pobre mãe ficava lá deitada com uma doença renal nunca sarava estava prostrada morrendo e o irmão chegou tirou suas esporas e ferramentas ajoelhou-se no chão e orou por minha mãe uma semana depois o médico a declarou perfeitamente curada disse isso foi há 23 anos e ela está perfeitamente sã hoje não importa se é minha igreja ou o que seja eu creio aleluia aí está sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela os tempos podem passar e as coisas podem mudar mas o evangelho de Jesus Cristo permanecerá o mesmo por todas as eras incessantes sobre esta pedra edificarei edificarei a minha igreja qual era essa igreja que pedra era essa você pergunta a igreja católica eles dizem era uma grande pedra que estava lá a igreja católica a hierarquia está sentada nela esta noite sobre esta pedra distribuindo poderes a outras igrejas perdoando pecados isso está na definição católica se forem averiguar perguntem ao protestante digam o que era aquela pedra eles diriam pois Jesus Cristo é a pedra oh irmão o que Jesus disse sobre isso Pedro disse quem dizeis ele disse quem dizeis que eu sou ele não estava falando desse mesmo disse quem dizeis que eu sou uns dizem que tu és Moisés e uns dizem que tu és Elias mas quem vós dizeis Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo ele disse bem-aventurado és tu Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue tu não tomaste a teologia de algum homem sobre isso não aprendeste isso no seminário mas meu pai que está nos céus tu revelou e sobre esta pedra aleluia que pedra a revelação espiritual de Deus manifesta ele mesmo ao indivíduo aleluia sobre esta pedra edificarei e a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela quando um homem nasce de verdade do Espírito de Deus e do alto da cabeça até as pontas das unhas dos pés ele foi transformado pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e suas próprias ideias egoístas se desvaneceram e Deus tem completo controle sobre esse homem ele crê em toda palavra escrita do Senhor Jesus Cristo e a pratica sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela amém isso os faria sentirem-se religiosos não é? claro que sim ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores e em nenhum outro nome há salvação senão neste nome do Senhor Jesus e a Bíblia disse aqui que perceberam que eram homens indultos e sem letras de que a escola vieram um bando de tonos saiu lá bem quem é esse bando de analfabetos analfabetos e letrados bem os homens nem sabem o abecedário bem vejam a linguagem que estão usando re e hank ente tote fet e perish que tipo de que tipo de povo é esse ora de que seminário o Senhor saiu o Senhor é o doutor quem estão vendo mas tiveram de reconhecer pois perceberam que eles haviam estado com Jesus isso é o principal irmão se você não sabe distinguir entre café e feijão partido se você conhece o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição prefiro ter isso do que qualquer outra coisa sim senhor oh que coisa Deus ancora-me aí deixa-me descansar sob a árvore por onde a fonte flui tão livremente onde o cordeiro é a luz e a alma dos salvos nunca morre deixa-me ancorar aí oh que coisa que coisa deixa-me sentar-me junto a árvore perene quando a jornada desta vida terminar oh não cobisse as vãs riquezas deste mundo que se deterioram tão rápido procure ganhar aqueles tesouros celestiais eles nunca passarão segure na mão imutável de Deus segure em sua mão imutável isso mesmo quando esta jornada terminar se a Deus tiver sido fiel belo e brilhante seu lar na glória sua alma arrebatada haverá uma noite destas ou uma manhã destas ou um meio dia destes sua alma será arrancada do seu corpo como um dente sendo extraído você está andando em linhas frágeis que podem se romper a qualquer hora mas o que me importa o que lhe importa pois ele o levantará com suas asas eternas ele o pegará quando essa alma sair daqui haverá alguém esperando no fim da estrada que coisa que coisa para sustentá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e levá-lo pelo vale da sombra da morte para apresentá-lo além sem defeito e irrepreensível perante o Pai então por que nos preocuparmos por que nos importarmos com o que o mundo tem a dizer ou o que isto aquilo ou aquilo mais enquanto tivermos a mão imutável de Deus segurando a nossa com que vamos nos importar que as pessoas que todos que homens e mulheres que crianças que todos aqui que não conhecem o Senhor Jesus Cristo me deem uma razão para não serví-lo deem-me uma razão para deixarem passar este Natal sem aceitar o Senhor Jesus Cristo parem de pensar sobre isto ou aquilo parem de pensar se devo fazer isto ou aquilo estou lhes perguntando algo sério vocês têm crido no Senhor Jesus Cristo se realmente creem provarei pela Bíblia que vocês têm a vida eterna e não podem perecer quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna quando Jesus Cristo falou estas palavras quando Pedro as falou no dia de Pentecostes quando Jesus as falou aqui mesmo em São João 5 quando falaram por toda a Bíblia o homem a torceu e a misturou e tentou fazer isto com ela e fazer isto para criar organizações e tudo mais alguns deles disseram sim apenas creia que ele é o Senhor Jesus Cristo e aceite só isso estão vendo o truque do diabo um disse oh irmão ficamos tão felizes gritamos estão vendo o truque do diabo um disse falamos em línguas e sabemos que o recebemos estão vendo o truque do diabo essas coisas estão bem mas ainda assim não é Cristo claro vocês estão quando alguém creu de verdade e inteiramente no Senhor Jesus Cristo ele tem a vida eterna no minuto em que crê isso mesmo quando você crê sua vida dirá o que você é sua vida e tudo isso acontecerá todas estas coisas como gritar e regozijar-se e falar em línguas e curar os enfermos e todos estes outros dons e tal não existirão pelo fato de vocês terem feito isso elas o seguirão como um verdadeiro sinal de Deus estão vendo oh buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça as outras coisas serão acrescentadas quando penso neste mundo decadente e olho em volta e vejo a escritura na parede em cada nação vejo que as bombas atômicas tem feito o povo tremer quando grandes governantes e tais vocês deveriam ler o que dizem no pentágono sobre estas coisas acontecerem deveriam ver o que esta nação irmão deixe-me dizer de algo estamos erguendo uma fachada grande e ousada quando bem no âmago desta nação eles estão freneticamente assustados vocês sabem disso melhor admitir a verdade e vocês tem direito de estar assustados só há uma pessoa que não tem direito algum de estar assustada que é o homem ou a mulher que nasceu do espírito de Deus a bomba atômica é uma passagem para o céu para o crente aleluia sim senhor a morte não pode fazer nada a você exceto uma morte rápida é uma glória rápida isso mesmo este manto de carne deixarei cair e me levantarei e lançarei mão do prêmio eterno e exclamarei ao passar pelo ar adeus adeus doce hora de oração foi-se o que uma bomba atômica significará para esses velhos santos e cabelos grisalhos um jovem e uma jovem de novo o que a bomba atômica significará para estes lares e quase todos já partiram e foram deixados aqui sozinhos toda a família reunida de novo glória a Deus irmão o que você poderia ter que fosse maior do que isso com a perfeita segurança de que seu coração está descansando além no calvário que realmente não há nada que possa movê-lo mudá-lo sacudí-lo você está em Cristo Jesus ancorado no reino de Deus até o dia da sua redenção para ser apresentado irrepreensível perante ele não o que você fez se eu puder parar de fazer isso e se eu puder parar de fazer aquilo não é nada que você tenha feito é o que ele faz por você você crê de todo o coração de toda a alma de toda a mente quando Pedro ia ou quero dizer quando Felipe ia batizar o Eunuco ele disse eis aqui água quem impede que eu seja batizado Pedro Felipe disse espera um pouco você crê-lo de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento se crês nisso ele disse creio de todo o coração alma e entendimento que Jesus Cristo é o filho de Deus parou o carro desceram a água batizou-o então o Espírito Santo arrebatou Felipe da sua vista que nunca mais ouviu e o levou pelo espaço por uns 300 quilômetros e o fez sentar-se e começou outro reavivamento isso mesmo isso mesmo oh que coisa esse Deus que viveu naquele dia é o mesmo Deus hoje quando penso em Paulo lá no navio aquela noite e todas as esperanças de que estariam seguros cessaram o velho navio estava inundado e em terríveis condições todas as esperanças todos haviam desistido e Paulo sentado lá na popa aquela noite quem sabe orando o anjo do Senhor veio a ele e disse não temas Paulo não temas pois farei que sejas apresentado a César tu tens de testificar lá e te dei todos quantos navegam contigo posso ver Paulo correndo lá no barco acenando com uma mão e gritando aleluia gritando esperem um pouco irmãos esperem um pouco disseram oh alguém ficou tão frenético que perdeu o juízo aí está e todos os doutores em divindade saíram para ver qual era o problema disse tem de bom ânimo tem de bom ânimo disse coitado ele enlouqueceu lá aí está ele está jejuando há tanto tempo ele fez tudo isso e está meio doido agora disse tem de bom ânimo pois ontem à noite o anjo de Deus de quem sou servo esteve comigo dizendo não temas Paulo mas importa que sejas apresentado a César e contudo Deus te deu todos quantos navegam contigo disse é contudo necessário que o navio naufrague em certa ilha pois tire uma visão disso mas creio em Deus que há de acontecer assim como ele me mostrou e aconteceu palavra por palavra por palavra exatamente isso mesmo agora então quero que notem uma coisinha para que possam ver por outro lado ver isso olhem quando deitaram os botes e começaram a fugir Paulo disse o único jeito de vocês se salvarem é ficando neste barco era preciso fazer conforme assim disse o Senhor o Senhor tinha dado uma visão mas tinha de ser feito conforme o modo dele e quando Deus dá um modelo da igreja do Espírito Santo irmão e de como tirar isto do caos pode-se ter as quatro grandes potências e pentágonos e tudo o que quiser pode-se ordenar igrejas e ministros e fazer teologia e instrui-los isso nunca acontecerá até que as pessoas voltem ao caminho eterno de Deus e recebam o batismo do Espírito Santo e saiam pregando com sinais e prodígios acompanhando o seu ministério nunca será feito com nada menos do que isso Deus tem o plano mas você tem de vir ao plano oh Deus ajuda-nos esta noite irmão Neville ajuda-nos esta noite a crer nisso é a minha oração pois em nenhum outro nome há salvação senão no nome do Senhor Jesus agora à medida que nos aproximamos da época natalícia e aqui as coisas estão todas decoradas com Papai Noel em vez de Jesus eles nem o soletram mais XMAS já nem soletram Christ em Christmas eles exaltam ora as pessoas nunca chegam a pensar sobre o nascimento ou qualquer coisa de Cristo quanto ao que realmente é a única coisa em que pensam é que Papai Noel tomou o seu lugar e em vez de se regozijarem sob o Espírito de Deus eles saem e se embebedam e se divertem estão vendo? é isso o que faz a diferença? assim afinal irmão irmã não posso impedir isso você não pode impedir a palavra de Deus disse que seria assim os homens serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus como você vai romper isso? tendo aparência de piedade cada um deles vai à igreja sim senhor tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta-te estou tão feliz esta noite amigo cristão por estar aqui com você esta noite estou tão feliz por eu ter tido o privilégio de falar com vocês de coração e todo o meu coração está envolvido nesta mensagem está aí desde o dia em que Deus me deu o batismo do Espírito Santo bem aqui em Jeffersonville Indiana quando criei em seu filho Jesus Cristo e o aceitei aqui num pequeno galpão como meu salvador pessoal e o senhor desceu sobre mim aquela noite e fez brilhar uma luz por toda aquela sala e olhei para ela tão assustado que nem conseguia me mexer ajoelhado num velho saco de grama lá na avenida Ohio e vi aquela luz formar uma cruz e algo naquela cruz falando comigo desde aquela noite minhas esperanças têm sido edificadas em nada menos do que na palavra de Deus e em Jesus Cristo e na justiça é nisso que creio de todo o coração soltar aconteça o que acontecer minha esperança continua ancorada aí e estou feliz esta noite por me encontrar em companhia como esta que creio mesmo e recebeu o mesmo Senhor Jesus Cristo ao longo dos anos por muitos perigos labutas e armadilhas eu já passei isso me envelheceu me quebrantou me fez definhar mas foi a graça que me trouxe seguro até aqui é a graça que me levará adiante e quando estivermos lá dez mil anos resplandecendo como o sol não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos quando Daniel teve uma visão disso e disse embora pratiquem impiedade procederão impiamente nos últimos dias mas os que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias falando deste tempo sabem o que são proezas? proezas de fé farão sinais e prodígios mas os ímpios ainda continuaram praticando impiedade disse eles correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará mas disse encerra o livro Daniel na tua herança dormirás mas te levantarás naquele último dia e os que forem sábios converterão muitos a Cristo eles brilharão como as estrelas do céu sempre e eternamente quarenta anos me deixaram acabado oitenta anos talvez deixaram você acabado talvez trinta anos tenha um peito de você uma pessoa diferente apenas o tempo de um estalar de dedos assim mas já olhou para a estrela da manhã quando se levanta pela manhã já se levantou cedo e olhou para ela pairando lá nos céus quando está brilhando e clamando e se regozijando do céu ela nunca perdeu uma partícula da sua beleza está tão brilhante e bela como no dia em que ele a pendurou Deus a pendurou em sua órbita nunca perdeu seu horário e está lá há milhares e milhares de anos e nunca perdeu sua beleza e a Bíblia diz aqueles que há muitos ensinam a justiça brilharão mais do que as estrelas sempre e eternamente aleluia irmão é bom ser pregador afinal não é? sim é é bom ser cristão os tempos podem ser difíceis Deus não prometeu um mar de rosas mas prometeu graça suficiente para toda aprovação que venha sobre você isso mesmo sim de fato a graça é suficiente não que ele esteja no mar mar de rosas mas ele prometeu graça para vencer em toda tentação quando uma cruz fica pesada Cristo prometeu estar com você sim senhor algum dia glorioso quando tudo terminar nos encontraremos com ele em paz Deus conceda que cada um de vocês receba o mesmo se há um incrédulo aqui esta noite creia no senhor Jesus Cristo e no minuto em que você crer Deus lhe dará o testemunho disso ele o selará em seu reino para sempre se há algo batendo a porta do seu coração e você sente e se recusa a receber você será um homem ou uma mulher infeliz até que diga sim senhor Jesus e que você durante esta próxima semana nesta época natalícia enquanto todos estão felizes cantando uns para os outros que você com braços como sebeão do passado quando aquela maravilhosa época natalícia quando desceu pelo templo e com os seus braços fortes pegou o salvador dos braços e o abraçou disse senhor despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra pois já os meus olhos viram a tua salvação que vocês com os braços da fé igualmente neste natal não abracem um papai noel nem troquem presentes mas que convidem e abracem no coração com os braços da fé o mesmo senhor jesus que sebeão segurou nos braços anos atrás e ele os abençoará e lhes dará a vida eterna e vocês não podem perecer pois tem a vida de deus em vocês vocês sabem o que a palavra sem entrar em questões do grego isso é para ser falado entre pessoas que falam de questões do grego não falamos de questões do grego aqui falamos de jesus cristo neste tabernáculo não viemos aqui com palavras arrogantes viemos aqui sem conhecer nada além do poder da ressurreição de cristo mas a própria palavra palavra grega que significa vida eterna a mesma palavra grega na tradução peguei tanto o hebraico quanto o grego e estudei não sou erudito nisso só sei algumas palavras só algo para me ajudar quando alguém começa a discutir sei como confrontá-lo nisso mas quando se trata de um lugar como este que quando essa mesma palavra grega que fala da vida de deus fala da mesma vida que ele ia dar e as duas palavras gregas a vida de deus ou vida eterna são pronunciadas zoe z o e zoe vida e a todos os que vierem a mim eu lhes darei zoe minha própria vida lhes darei minha própria vida e nunca perecerão e eu os ressuscitarei no último dia em outras palavras todo aquele que vier a mim eu envolverei em mim amém e ele se tornará parte de mim e ele não pode morrer assim como eu não posso morrer pois sou imortal e não posso morrer e sua alma é imortal e não pode morrer e eu o ressuscitarei no último dia hum ó que coisa então quando as velhas provações ficam difíceis isso nos faz dizer em mim habita o espírito de deus não há coisa boa aqui dentro respeito ele que está ali não sou meu sou dele não busco as coisas do mundo busco ele pois minhas esperanças estão edificadas nele algum dia eu o verei e é tudo o que almejo eu vivo é para levar pessoas a ele e eu lhes digo as velhas algemas começam a cair e você começa a andar de forma nova de novo Deus os abençoe espero que creio de todo o coração enquanto oramos Pai Celestial te agradecemos esta noite pelo sangue do teu filho justo o Senhor Jesus eu te agradeço esta noite pelo Espírito Santo e pela visitação dele bem aqui neste edifício e aqui mesmo agora o mesmo Espírito de acordo com a palavra de Deus que é infalível e não pode falhar o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da sepultura está bem aqui em nosso meio agora Deus que os filhos aqui que não te conhecem possam aceitar esta noite e crer no Senhor Jesus Cristo e ter a vida eterna concede que creiam para a vida eterna agora mesmo cura os enfermos e os aflitos lembra-te dos lares enlutados Senhor ó Deus e de pé ao redor daqueles caixões e talvez homens e mulheres não salvos o que você pode dizer e sabendo que o evangelho foi pregado direto a eles centenas e centenas de vezes ó Pai rogo que homens e mulheres aqui recebam uma visão esta noite e percebam que cada um de nós é mortal e não sabemos a que horas seremos chamados a responder lá no juízo e para prestar contas do que fizemos com Jesus Cristo e então o caso é encerrado o livro é encerrado está fechado e não há nada que possa ser feito nós nos julgamos ao julgá-lo Pai ó sonda meu coração esta noite Senhor sonda-me disse Davi e prova-me não só Davi mas digo o mesmo se houver algum caminho mal em mim Senhor tira-o Deus não permitas que permaneça perto de mim Senhor eu não quero eu não quero Pai que você vá não só por mim mas por todas estas pessoas que estão aqui esta noite que me ouviram pregar Pai rogo que se houver qualquer iniquidade qualquer pecado nestas pessoas aqui que tu tires tudo delas Senhor não deixes isso ficar perto destes filhos teus Deus mantém isso longe dá-lhes graça para vencerem toda a prova concede o Senhor que a semente de Deus fora do cesto agora crie raízes no coração das pessoas e cresça para a vida eterna estas bênçãos pedimos em nome de Jesus Cristo Amém 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 Not on this world, dear Lucy, free, I have renounced all sin for pleasure, Jesus is mine, there's nothing between, oh my, between my soul and the same. Not on this world, dear Lucy, free, I have renounced all sin for pleasure, Jesus is mine, there's nothing between, oh my, between my soul and the same. Not on this world, dear Lucy, free, I have renounced all sin for pleasure, Jesus is mine, there's nothing between. Not on this world, dear Lucy, free, I have renounced all sin for pleasure. Meus parentes, minha esposa, meus filhos, qualquer coisa que haja nesta terra, não importa o que seja, nada entre minha alma e o Salvador, Jesus é meu, nada há obstruindo. Todas as outras coisas são secundárias, não é maravilhoso? Uma manhã destas, quando ouvirem alguém cantando sublime graça, com doce o som, quando tiverem atravessado o rio, vocês sabem, tiverem chegado lá e voltado a ser um jovem e uma jovem encontrando-se com todos os seus familiares jovens lá, vocês sabem. E seus entes queridos, seu pai e sua mãe, apertando a mão deles, dizendo, oh mãe, é tão bom vê-la de novo. Bem, olhem ali, lá vem o irmão John, lá vem o irmão Joe, bem, olhem aqui como estamos desfrutando. E lá do outro lado da colina, em algum lugar, se ouvirem alguém cantando sublime graça, com doce o som, que é um infeliz como eu salvou, corram até o topo da colina e olhem. Verão aquela cabaninha lá no canto, o irmão Brano estará lá cantando sublime graça. Digam, vem, glória a Deus, ele chegou ao lar, lá está ele cantando sublime graça. Ah, que coisa! Ah, que coisa! Foi pela graça, muito antes do mundo ser formado, Deus falando a seus seres angelicais, disse, terei alguém chamado William Branham, pregando o evangelho. A graça, muito antes do mundo ser, terei, 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 terei. A graça, muito antes do mundo ser, terei, 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 t Amém. 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 Não será maravilhoso? Eu gosto de pai. Amém. 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 Nosso Pai Celestial, Enquanto nosso coração se comove com estes hinos antigos que foram escritos pelo Espírito Santo Muitos, muitos anos atrás, quando irmãos que já partiram captaram a visão Nós os amamos, pois nos dão uma fundação sólida nestes tempos conturbados Deus, concede esta noite que todo o pecado seja tirado de nós agora Ao entrarmos na época natalícia, tira o pecado, tira a doença, Senhor Deus, abençoa os necessitados esta noite em todos os lugares, pois pedimos em nome de Jesus Há pessoas agora que gostariam de subir ao altar para serem ungidas e receberem oração Podem vir enquanto sussurramos este ano, filho do rei de novo Estão vendo? Se estão de pé deste lado